Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos parar e pensar um pouco. Será que os serviços privados são assim tão bons? Vejam o caso dos planos de saúde. Por três anos seguidos, são os serviços que mais recebem reclamação. São três anos seguidos. Eles teriam a chance de melhorar. Porque segundo aquela teoria liberaloid, evidentemente, quando uma empresa não presta um bom serviço, o cidadão simplesmente troca de empresa. Mas isso é no mundo das teorias, porque na prática as empresas combinam preço e combinam serviços de uma forma tão sutil que a lei não pode alcançar. E quando alcança, paga juízes, delegados e promotores para se livrar. E reparem que o serviço começou a piorar exatamente há três anos atrás. mais ou menos na mesma época em que a Dilma começou a ser sabotada. Essa é a lógica capitalista. Eles viram que o Estado estava mandando menos dinheiro para a saúde. Então eles viram que ou o cidadão ficava com os planos de saúde mesmo de péssima qualidade, ou iam para o SUS com uma qualidade ainda pior do que antes, porque agora vem menos dinheiro para contratar médicos, comprar remédios. Que saída o trabalhador, o brasileiro, teria se não se sujeitar a péssimos serviços dos planos de saúde? Ou seja, quem tem um pouquinho de dinheiro, mesmo sabendo que os planos de saúde são horríveis para salvar a vida, para garantir a vida de seus familiares, teve que recorrer a esse lixo que é o sistema privado de saúde brasileira. Mas aí alguém pode alegar que, não, isso é coisa do Brasil, lá fora as coisas funcionam de forma diferente, as empresas privadas oferecem um ótimo serviço. Cara, não é bem por aí não. Bem pelo contrário, vejam o exemplo da Inglaterra. Não é qualquer país do mundo. Estamos falando da Inglaterra. Pois bem, a Inglaterra que privatizou há muitos anos atrás, há décadas atrás, hoje está extremamente arrependida. Ou melhor dizendo, um povo. É sempre o povo que paga o pato. Hoje são 83% da população querendo a estatização da água. Outros 77% querem a estatização da energia elétrica e do gás. E 76% da população querem a estatização das ferrovias. A maioria absoluta da população não quer nem saber de privatização. E por quê? Porque o serviço prestado é um lixo. Estamos falando da Inglaterra, um país em que as leis funcionam. Mas nem assim conseguem garantir o bom serviço dessas empresas privadas que só querem o quê? Lucro. A ideia do capitalismo é obter lucro. Ah, mas privatizando, ao menos a corrupção vai diminuir. Mas quem é que disse isso? De onde tiraram essa baboseira? Vejam que os planos de saúde estavam envolvidos com quem mesmo? Eduardo Cunha. Entre tantos outros deputados. Vocês acham mesmo que essas empresas sem escrúpulos que são capazes de tirar remédio de quem está morrendo não pagariam juízes, ministros, senadores, deputados para conseguir aumentar seu lucro? Se eles estão capazes de tirar remédio de um idoso, de uma criança, de uma pessoa que está morrendo? Como é que você acha que essa empresa é honesta, que essa empresa não é corrupta? Pelo contrário, é extremamente corrupta e assassina. Ah, então você está tentando dizer que todo serviço privado é ruim e todo serviço estatal é bom. Não, longe disso. O que estou tentando dizer é que serviços privados não são necessariamente sinônimo de competência, sinônimo de eficiência. Ah, e por favor, vamos parar com essa ilusão de dizer que as empresas são coitadinhas e os políticos são malvados. Não, gente. Corrupto é corrupto. Se o deputado é corrupto, ele é corrupto. Se a empresa é corrupta, ela é corrupta. E quando dois corruptos se juntam, formam um bando. Parem de passar a mão na cabeça desses ladrões. Eles não são vítimas. Pelo contrário, eles que fazem as vítimas. Por favor, pessoal, suspeitem dessas pessoas, desses candidatos que pregam a privatização. Será que essas pessoas são realmente honestas? Será que elas estão sugerindo isso para o bem do povo brasileiro, o seu bem? Ou estão sendo pagos, como tantos outros já foram pagos? Porque se essas empresas foram capazes de pagar deputados, senadores, governadores, juízes, ministros, por que elas não seriam capazes de pagar agora? Isso também vale para esses comunicadores, youtubers, blogueiros, jornalistas. Será que essas pessoas que defendem a privatização realmente estão pensando no bem-estar do brasileiro? Ou será que estão recebendo uma graninha por fora? Se são capazes de pagar deputados, por que não seriam capazes de pagar jornalistas, blogueiros, youtubers, para influenciar a opinião pública? É uma questão de você parar e pensar por dois segundos. Bem, por hoje é só e até a próxima. Tchau.